Começou a gravar, apertou forte, começou a gravar, apertou forte, começou a gravar, apertou forte A gravar, eu vou entrar, mais antes, eu vou entrar aqui na rua A Cidade do Papo Sinonado, eu vou lá andar Sem ver e nem saber o passar em fundo pelos galhos, então ele desce de fãs de todas as vezes, sem mortos de férias, sem mortos de férias. Se eu pular agora, o que vai mudar? Eu não desisto! Eu não desisto! Peraí, cara! Corrido! Lá, o que vai mudar? Na verdade, eu tenho desistência de v Beleza